Até que ponto invocar Santo Antônio influencia no casamento? Nossa. Por exemplo, tem mães que colocam o nome de filho de Antônio. E aí, esse homem vai ser promíscuo. Geralmente, todo lugar que tem essa entidade, vamos colocar as padroeiras, a pessoa tem muito divórcio. Isso aí é mapeamento mesmo. Você já atendeu casos assim? Vários. Vários assim? Vários. Ah, pastor, coloquei o Santo Antônio de cabeça para baixo. Patrocinei fechinha de Santo Antônio. Minha mãe me consagrou para Santo Antônio. Aí você vai ver a vida da pessoa totalmente destruída na área sentimental, relacional, inclusive sexual também. Então, invocar Santo Antônio vai tocar na vida da pessoa. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas nem sabem disso, porque quem fez isso foi o pai e a mãe. Só que elas não sabem, mas o imundo espiritual tem um princípio que a gente chama de cobrança. Vai cobrar. Tem dívida. Pecado é dívida. E uma hora a conta chega. E quando chega, a gente não tem como pagar. A não ser pelo sangue de Jesus, a não ser que a gente busque em Deus essa libertação. E tem muitas pessoas hoje vivendo situações porque alguém abriu essa porta. Muitas vezes pode ser a pessoa mesmo. É o que eu falo. Tem a legalidade, que está no campo da... Tem a legalidade de herança, hereditariedade. E tem a responsabilidade. Romanos 14, 12. Todos nós daremos conta de si mesmo para Deus. Então, eu vou dar conta da minha vida. Você vai dar conta da sua vida. Agora, tem a herança. E tem muita gente que tem essa herança, inclusive, do ocultismo, do catolicismo, que influencia a vida das pessoas. Existem entidades, espíritos específicos que agem na área da homossexualidade? Tem. Tem uma pombagira chamada Maria Rosa. E também tem uma entidade, que é um orixá, chamado Logu Nedé. Essa entidade, o que ela faz? Ela deixa o homem, seis meses homem e seis meses mulher. Olha só. Então, há uma ambivalência sexual. Uma bissexualidade. Então, seis meses é homem, seis meses é mulher. E tem uma entidade que toca na sexualidade, inclusive, às vezes, do homem ou da mulher. Eu já peguei casos assim também, da mulher abandonar o homem, porque começou a ter um caso com a mulher. Hoje em dia está terrível, porque hoje em dia a mulher já não está adulterando mais com o homem. Ela está adulterando com a mulher. O cara não está adulterando mais com o homem, com a mulher. Está adulterando com o homem. O negócio está totalmente torpe. Entendeu? E eu já peguei casos assim, da pessoa estar adulterando, mas com uma pessoa do mesmo sexo. Então, essa questão tem essa entidade chamada Maria Rosa e também essa chamada Logu Nedé, que é uma entidade que faz a pessoa ter um princípio até de bissexualidade. Mas é seis meses homem e seis meses mulher. Acontece, infelizmente. Isso aí já está ligado à feitiçaria. Isso aí já tem níveis de consagração. Alguém da família consagrou essa pessoa. O que é você definir pombagilha? É um demônio, é mais de um... É uma entidade que trabalha na área sexual, que toca na vida das pessoas. Não só sexual, né? Por exemplo, você pega a entidade pombagilha Maria Mulambo, toca na área sexual, mas toca principalmente na área de limpeza, de organização. A pessoa tem a casa bagunçada, a pessoa tem a casa desorganizada. Eu ministro muito isso. Tem muita casa... Eu já fui em casa, irmão, que eu falei... Eu fui em uma casa uma vez, que eu cheguei na sala da mulher, tinha pilhas e pilhas de roupa. Eu já achei aquilo aqui. Eu falei, não, mas pensa numa casa com pilhas e pilhas de roupa. E eu fui orar. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei assim, será que eu estou tendo alguma visão espiritual aqui? Eu não estou entendendo. A mesa da cozinha lotada de louça, geladeira lotada de louça, pia lotada de louça, fogão lotado de louça, cadeiras da mesa lotada de louça. Isso é típico dessa pombageira Maria Mulambo. Pessoa suja, fétida, não se cuida, não toma banho. Sabe aquele cônjuge que nunca toma banho? Ah, já sei. Está ligado a essa entidade. Acontece muito no casamento. Tem muitos casais que são regidos por essa entidade. Não toma banho, não escova o dente, não se cuida, não se trata. Aí a mulher fala assim, pastor, eu não aguento isso, o homem não toma um banho. Tem marido que fala, pastor, essa mulher não se cuida, não toma banho. Quer dizer, tem uma entidade... A pombagira, então, ela não age só na... Não, não é só na área sexual. Na área sexual. Existe sim, tem a pombagira, por exemplo. Você pega aí, tem a famosa, a de linha de frente que eles falam, que é a Maria Padilha, que ela muda a frequência ocular também. Tem uma chamada cigana, que muda a frequência ocular também dos homens ou das mulheres. Por exemplo, pega a mulher feia e deixa... A mulher bonita e deixa ela feia aos olhos do homem, do marido. Misericórdia, Jesus. Isso acontece muito. Ah, você já falou, né? Eu ia perguntar, mas você já falou. Eu ia perguntar se a pombagira... Tá, eu tenho várias. É a pombagira e a cabeça, né? Eu ia perguntar... Eu ia perguntar se a... Porque a pombagira, normalmente, quando a gente fala, a gente lembra muito da mulher, né? Ligado à mulher. Usando a mulher. Mas tem muito homem. Eu tenho um livro que... Eu tenho dois livros. Mas tem um homem também. Desmascarando a pombagira na vida da mulher e desmascarando a pombagira na vida do homem. Tá? E, infelizmente, existem hoje entidades nessa área que também trabalham a nível infantil. Por exemplo, minha esposa falou uma coisa que eu lembrei, né? Tem muitos homens que misericórdia. Pombagira pura. E tem mulheres também. Como eu disse, aqueles jovens que a pombagira estava se comunicando entre si. Mas tem uma pombagira que, uma vez, eu peguei de libertação, que era um amigo meu. Pensa num cara top na área profética. Profeta! Profeta de alto nível. Mas estava desviado. Um dia ele chega na minha casa às seis horas da manhã. Eu falei, meu, o que você está fazendo aqui nesse horário? Sei não, cinco horas da manhã. Eu falei assim, mas o que acontece? E eu vi que ele estava... Eu falei, rapaz, o que você... Não, eu estou vindo da balada. Ai, irmão, quando eu vi ele, eu falei, entra agora que eu vou expulsar tudo que tem direito. Ah, não deu outro. Ele entrou, eu falei, vamos orar. Comecei a orar, meti a mão na cabeça dele. Comecei a expulsar. Quando eu expulsei... Você viu? Profeta. Ele falou assim, Rogério, quando você orou e repreendeu e expulsou, eu vi uma entidade saindo de mim mesmo. Ele falando. E detalhe. Essa entidade era uma pombagira chamada Dama da Noite. Como essa pombagira age? Ela faz as pessoas trocarem o dia pela noite. Faz as pessoas andarilharem. Gente que anda a noite toda. E também está ligado à Lilith, porque a pessoa é igual a Lilith. O símbolo dela é a coruja, que é um ponto de contato. Às vezes tem gente que tem coruja em casa, inclusive de objetos que estão ligados à Lilith. A pessoa tem que orar e perguntar para o Senhor para ver se esse objeto que ela tem em casa não tem regência dessa entidade. E essa pombagira, ela faz a pessoa andarilhar. Aí a pessoa vai para a boate. Tudo à noite, percebe? Madrugadas a fio. E a semana toda nisso. Essas baladas da vida. Quem está por trás? Essa entidade. Então tem várias aí. Mas são entidades que trabalham muito na área sexual, mas também trabalham em várias áreas. Isso pode tocar na vida de homem, de mulher e também de criança. Eu tenho, pastor, eu tenho agora uma pergunta sobre casamento, mas existem pessoas que são profetas, pessoas que profetizam. Eu não sei se o senhor já deve ter atendido alguma situação dessa. Eu gosto dessa área. Demônios, eles podem usar pessoas para profetizar, e usar dentro da igreja mesmo. Para profetizar, dizendo coisas ali, mas que na verdade são demônios que estão soprando ali. Eu já orei para uma mulher que começou a falar em línguas. Começou a falar, disparar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ora, porque isso aí é uma língua demoníaca. Aí eu orei, expulsei o demônio. A pessoa voltou ao normal. Era uma entidade ali que estava com uma língua de engano. Então é uma coisa. Tem pessoas também que eu já vi profetizando. E o Espírito Santo fala assim, não sou eu. Às vezes pode ser a carne. Quando a gente fala carne, é o ego da pessoa. A pessoa quer mostrar que ela profetiza, quer mostrar que ela faz e acontece. Mas tem gente que é espírito de engano. Porque tem algo ali que, através daquela palavra que se nomina de profecia, vai gerar um jugo de maldição na vida daquela pessoa. Já vi muito isso também. A pessoa começar a profetizar e ali era um espírito imundo. E o senhor fala, expulsa, repreende, porque é um demônio que está agindo na vida dela. Vixe. Entendeu? Já vi. Eu já vi cada casa também. Isso no monte. Isso na igreja acontece. Acontece demais. E como que a pessoa que está recebendo aquela profecia, ela pode agir? Geralmente, ela tem que fazer uma oração, mas geralmente eu falo para ela, chama a sua autoridade espiritual. Fala para te ungir, orar e quebrar aquilo. Porque é uma autoridade muito bom nessa hora, ter uma autoridade espiritual. Pode colocar aqui assim? Uma autoridade espiritual que ora e anule aquilo. Por que o inimigo faz isso? Por quê? Meu, profecia é uma coisa que mexe com as pessoas. Pode perceber, tem gente que é movido por profecia. Aliás, eu até brinco, eu falo que tem gente que é crente Kodak, vive atrás de revelação. Entendeu? Então assim, e tem gente que existe, inclusive, aí a gente vai entrar em outro assunto que é profética, eu amo falar disso daí. Mas existe um trono, que é chamado Trono de Jezabel, que trabalha muito com a manipulação profética nas igrejas. Então, por exemplo, igrejas que calam a voz profética ou que tem manipulação profética, que tem muito, são igrejas regidas pelo trono de Jezabel. Meu Deus. Jezabel é que faz isso. É uma entidade também que apropriou desse nome aí e que toca. Então você percebe, tem igreja que é muito atacada nessa área do profético. E muita gente, porque também a liderança muitas vezes recebeu muito essas profecias. E aí o pastor tem que ter discernimento de espírito também para anular aquilo, entendeu? Eu mesmo, a gente já, nessas andanças de pregar fora, de ministrar, você pega de tudo, né? Já vi muitas coisas. E sempre a gente pode pedir confirmação de Deus também, né? Para ele falar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica. Então a gente tem que buscar uma testificação. Igual, teve gente que já falou, uma vez a minha esposa estava grávida da Sara e eu estava no ponto de ônibus, no tempo eu estava sem carro. Estava no ponto de ônibus, um cara veio do nada. Varoa. É homem, hein? Deus me disse, está esperando um varão de fogo. E não era. Era uma moça. Era uma menina, na realidade. Que Deus disse para mim, quando a Sara nascesse, ia nascer uma mulher virtuosa. Quer dizer, eu tive que cancelar depois aquilo, porque às vezes é o inimigo também, isso aí também toca, hein? Por exemplo, o pai que é menina, vem menino. A mãe que é menino, vem menina. E fica falando aquilo. Ou vem uma profecia sobre isso. E a pessoa monta todo o cenário para aquele sexo da criança. Depois nasce com outro sexo. Isso gera um peso. Inclusive, eu achei tremendo. Eu fui agora para a Bahia. O pastor lá, ele, não vou falar aqui, ia ter uma questão, não pedi autorização. Mas ele fez isso. Ele orou pelo filho dele, um pequenininho, quebrando isso. Porque ele recebeu profecia, questões médicas, falando que ia ser menina. E na realidade era menino. Meu Deus. Para ser um menininho. Então, pastor, aconteceu uma situação comigo, eu queria até te perguntar. Um parente, próximo meu, estava andando pela rua, e chegou uma pessoa que queria ler a mão dela. Já até falei que é ela, já revelei que é ela. E leu a mão dela e disse para ela assim, olha, tem alguém da sua família? Que Deus está abençoando assim, Deus está fazendo assim. E eles estão passando por isso, isso, isso. Só que Deus tem uma obra muito grande na vida deles. Ainda falou em nome de Deus ainda. Uma pessoa que lhe amou. E essa pessoa que é a nossa família foi, sabendo que era a gente, que era eu, minha esposa, foi em casa contar o que havia acontecido. E eu e minha esposa ouvimos aquilo e ficamos a entender. Ficamos, nossa, mas uma pessoa que lê a mão, né? Como que a gente pode explicar isso daí? Porque o que ela disse era verdade. Existem entidades que eu sempre falo que são demônios recrutadores. Eu tenho um seminário que eu dou que se chama Batalha Espiritual, que eu falo sobre isso. A maioria já deve ter ouvido isso de uma pessoa da família. Assim, olha, essa pessoa aqui, ela precisa desenvolver a mediunidade. Por que que eles usam essa nomenclatura? Porque aquela pessoa, ela carrega um dom. Ela carrega uma habilidade espiritual. Às vezes é um dom de ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz dos imundos, que eu falo que são os demônios. Ouvir a voz dos anjos, depende. Muitas vezes a pessoa tem visão, ela tem o dom de ver. Ela vê vultos, ela vê anjos, ela vê demônios. E o que que as entidades fazem? Elas recrutam essa pessoa. Elas sabem que aquela pessoa tem aquele dom. Porque o dom é de Deus para o homem. Essa é a grande verdade. E eu sempre digo isso, Rafael, que o dom, ele está ligado a duas coisas. Primeiro, a genética e a aquisição. Paulo diz, né? Buscar e conselho os melhores dons. Aquisição. Mas também tem a questão do dom genético. Você pega o profeta Irmiahú, que é o profeta Jeremias. Deus disse, eu te escolhi por profeta desde o ventre. Questão genética. Era profeta já desde a vida intrauterina. Você pega a linhagem sacerdotal, os corranins, os sacerdotes de Israel. Genética. Tinha que ser da tribo de Levi. Se fosse da outra tribo, não poderia ser. Você pega os reis da história de Israel, David de Meller. Ele é genética. Tinha que ser da tribo de Erudá, de Judá. Então, o dom, ele é genético. Mas pode ser por aquisição. A entidade, ela sabe que aquela pessoa tem um dom que ela pode recrutar e utilizar para ela. Como? Engano. Manipulação. A entidade, aí a pessoa vai passar por esses processos dentro da cultura de ocultismo que ela está inserida. Pode ser o ciganismo, pode ser o espiritismo, pode ser o umbandismo, o candomblismo. Não importa. E ali, ela vai ser treinada dentro do dom que ela carrega. E aí, a entidade vai utilizar aquilo do jeito. E aí, a pessoa, muitas vezes, ela tem o dom da revelação, mas ela está lá no balaco-barco. Ela é um cigano, uma cigana. Aconteceu uma vez comigo isso aí também. Tinha uma moça que ela estava na empresa, ela estava brava. Sabe aquele povo que entra na empresa? Tudo é lindo e maravilhoso, né? E falou assim, vou processar. Aí, ela saiu, olha só. Deus também, quando quer usar, ele usa até o ímpio, né? Vou processar vocês. Eu falei, minha filha, mas a gente não fez nada para você. E essa moça, só para você ter uma ideia. Não sei se minha esposa vai lembrar. Eu fiz trabalho de libertação com ela e com a minha esposa, dentro do banheiro, que o demônio pegou ela, pegava ela. Tive que levar ela dentro do banheiro para expulsar o demônio dela. Lembra disso? Meu Deus. Olha que coisa. E aconteceu, ela falou, saí, vou processar. Uma moça parou ela e falou assim, olha, você. Você está querendo processar o teu patrão. E não é para você fazer isso, porque você não está correto. E essa moça não era da igreja. Ela era ligada ao espiritismo. Aí você fala assim, pastor, como que acontece? Ah, tem espírito de engano? Tem. Mas o espírito de engano também, ele também fala a verdade justamente para seduzir a pessoa para ele. Porque como que a pessoa vai ganhar aquela pessoa falando mentiras? Entende? A entidade, ela vai ganhar a pessoa falando primariamente a verdade. Para depois introduzir as mentiras. Então, tem muita gente que é assim, o inimigo vem, sapatinho de algodão, conquista a pessoa, aí depois entra aquele engano, entra situações que não deveriam entrar. Então, eles recrutam o dom. A pessoa tem o dom. Ela tem algo da parte de Deus. É claro que também tem outras questões, que eu não vou entrar em detalhes. Mas também tem pessoas, sim, dependendo do nível de ocultismo que ela carrega, tem também dons demoníacos. Já é uma outra situação. Tem pessoas que tem dons divinos, que a entidade recruta. E tem pessoas, dependendo do nível de magia, de ocultismo, que elas tem também dons demoníacos. Por exemplo, meu, tem gente que levanta um touro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já, já ouvi. Pessoas que bebem água fervente, não acontece nada. O pessoal come vidro, não acontece nada. Entende? Então, são coisas espirituais. Cria uma força ali que... Eu tenho um seminário que eu dou, que eu falo um pouco sobre isso. Que é a batalha espiritual na alimentação. Que é outra coisa também que dá para falar. A alimentação hoje tem ritualizado, outras situações que pegam muito no espiritual. É muita coisa, hein, pastor? É muita coisa. O senhor tem assunto. É, tem coisa. É que se ele for falando, vai saindo e vai... Tem o pastor lá na igreja que nem brinca, né? Ele fala assim, pastor, quando Jesus vier, a trombeta for tocar, Jesus vai falar assim, não, para que o Rogério ainda tem que fazer mais um ensinamento. Aqui tem mais um seminário. É, eu soube.